Olá, sejam todos bem-vindos. O Ronda está de volta. Aliás, de volta trazendo informações importantes para o crescimento da nossa sociedade. Sim, também, mas atacando problemas sociais que ainda insistem em acontecer na nossa região. Pera aí, daqui a pouco você vai saber de tudo. Aliás, tem muita gente que nos assiste nesse horário, no horário da noite também, na parte da manhã, e eu quero agradecer a todos vocês. Muito obrigado, hein? Agora eu vou começar trazendo a informação de que o pau comeu no Iazes. Eu posso falar que o pau comeu no Ia? Pode, né? Então roda a imagem aí. Roda a imagem. Eu quero ver, olha só, imagens do Iazes, onde a polícia foi fazer um atendimento no Iazes, porque uma das alas estava se atracando. Menores estavam se atracando lá, querendo reivindicar alguma coisa. E é sempre a mesma história. É sempre a mesma coisa. Os menores começam a querer algumas regalias, vai de lá, vem de cá. E aí a polícia foi chamada, porque se transformou numa rebelião. E o resultado, sabe qual foi? Presença da polícia e os policiais foram recebidos a pedradas. É isso aí. O clima, neste exato momento, no Iazes, já é bem diferente. Mas, gente, policiais serem recebidos no Iazes a pedradas é o negócio que eu vou te contar, viu? Além de quebrar, muitos menores quebraram televisores, quebraram diversos objetos lá dentro do Iazes. Ainda tem mais essa, mais esse barulho para dormir com ele. E os policiais tiveram que usar spray de pimenta e até balas de borracha. É, para entrar no Iazes e acalmar a situação. Essa foi a situação de ontem à tarde, tarde desta terça-feira, uma tarde com muito sol aqui na cidade de Linhares. E o fogo pegando lá no Iazes. Continua lá que eu quero mostrar. Pode continuar com essa imagem. Eu quero dizer o que disse a assessoria de comunicação, a direção do Iazes, que aparece, inclusive, muito pouco, disse que vai investigar, confirmou que existia, em algumas alas, uma movimentação diferenciada e que merecia ser investigada. Então, aí aconteceu o mutim, a rebelião. Foi exatamente neste momento que a polícia foi chamada. Agora, a direção está dizendo também que promete investigar com muito rigor o que aconteceu. É claro que tem que achar os responsáveis, gente. Não pode jogar isso só na conta da população. Quebrou um televisor, repõe. Quem paga a conta é o morador. Ah, quebrou lâmpada. Quem paga a conta é o morador. Quebrou isso, quebrou aquilo. Quem paga a conta é nós na finta. É o morador. É a população que acaba pagando isso aí. Neste momento, a polícia conseguiu acalmar a situação. Neste momento, o clima já é diferente, mas os policiais foram recebidos a pedradas. Clima já normalizado. Mas que fique claro que uma boa investigação para encontrar os responsáveis é muito importante. Pode voltar aqui para mim. Teve uma outra pessoa que me disse também que existem alguns menores que têm que ser separados de alguns grupos que estão lá para se ressocializar. Então, a gente acredita na política de educação que foi estabelecida no IASIS. Aliás, eu quero acreditar nessa política de ressocialização. Tem uma empresa responsável. O governo do Estado é responsável. Então, tem que agir. Agora, esse negócio de rebelião no IASIS, isso tem que acabar. Gente, eu falei muito aqui a respeito da Eco 101. Falei do semáforo que fica perto da aviação Joana d'Arc e que lá acontecem muitos acidentes. É naquele cruzamento ali para quem sai do Lagoa do Meio, Jardim Laguna, vindo sentido Joana d'Arc, é o Fórum, né? Três Barras. Tem um cruzamento ali que é o cruzamento terrível da nossa região. E hoje de manhã, só para variar, mais um acidente. Põe no ar as imagens aí. Porque pode parecer apenas... Olha o cruzamento. É esse aí, ó. Porque o cara não se define se ele vai para o Três Barras, se vai para o centro da cidade. E o corpo de bombeiros registrando mais essa. O dono dessa moto foi passar pelo cruzamento. Na indecisão, o que acontece? Ele acabou caindo, não é? Acabou caindo. E muitos outros acidentes acontecem aí. A moto não me parece ter ficado muito avariada. Não teve muito prejuízo material. Mas o risco continua sendo constante neste cruzamento que nós estamos mostrando. Então, Eco 101. Alguém precisa vir a público e dizer como é que está o pedido que foi feito pela Prefeitura, aprovado pela Câmara Municipal, acompanhado pela Polícia Rodoviária Federal, para colocar... Não é semáforos, não é? É para tirar alguns semáforos e estabelecer um trânsito mais organizado, principalmente nesse perímetro aí. É a lateral, é a Samuel Batista Cruz, com a pista central BR-101. E a situação é de muitas dúvidas. Dúvida no trânsito se resume nisso que eu estou mostrando. Acidentes. Vários acidentes acontecem por aqui. Então, fica o registro, não é? Porque até agora a Eco 101 não falou nada. Já estamos completando o aniversário desse pedido que foi feito lá para a Eco 101. Tomara que alguém esteja ouvindo o nosso programa, não é não, gente? Para acelerar o passo. É preciso, é necessário. É assim que começamos, então. No rádio, na TV, a notícia chega até você. Estamos de volta. E, aliás, eu vou continuar falando sobre trânsito. Gente, trânsito na BR-101. Coloca de novo essa imagem do trânsito lá da BR-101 que eu mostrei agora. Coloca lá de novo, do acidente que aconteceu hoje de manhã. Eu estou falando desse cruzamento, mas em muitos cruzamentos de ruas e avenidas também acontecem esses abalroamentos, acidentes pequenos, de pequeno porte, e que causam uma preocupação muito grande nas autoridades. Não é? Então, para falar a respeito disso, eu tenho números. Pode voltar aqui para mim. Números foram divulgados, mostrando que, nos cruzamentos, principalmente do centro da cidade, o número de multas aplicadas em infrações diversas reduziram. A constatação é do departamento de trânsito da cidade de Linhares. Ufa, uma boa informação. Vamos saber dos detalhes? Põe no ar. No trânsito de Linhares, uma redução chamou a atenção de moradores e do departamento responsável pela fiscalização na Prefeitura de Linhares. Depois do trabalho de distribuição de cartazes e folders diversos, mostrando números alarmantes de crimes pelas ruas de Linhares no trânsito, foi constatada uma redução no número de aplicação de multas em torno de 57%. Entregue ao município desde novembro do ano passado, o departamento fiscalizador, com sede na Secretaria de Segurança, registrou o que há muito tempo era apenas uma meta. Dizer para o pedestre, ciclistas e motoristas, que a responsabilidade de baixar números de infrações e aplicação de multas depende de todos. No ano passado, as infrações mais flagradas pelos agentes e que resultaram em multas foram a falta do uso do cinto de segurança, estacionamento irregular e o uso de aparelho de celular com o veículo em movimento. Durante todo o ano de 2014, essas infrações lideravam o ranking mensal de multas. A falta do uso do cinto de segurança, por exemplo, chegou a mais de 50% do total de multas aplicadas em alguns meses. No total, 7.688 multas foram aplicadas naquele ano. A mudança começou a ser sentida logo no ano seguinte. Em 2015, foram registradas 3.339 infrações de janeiro a dezembro. Mais de 4 mil multas a menos que no ano anterior. Resultado que pode estar ligado, de acordo com o departamento, a uma maior sensibilização dos motoristas. Mas esse não parece ser um trabalho a curto prazo. Estratégicamente, o Departamento Municipal de Trânsito tem promovido palestras nas escolas de Linhares para chamar a atenção das crianças para os cuidados que elas devem ter ao andar pelas ruas. É importante saber que a redução no número de multas se deve a um trabalho de maior educação no trânsito e vários investimentos que foram feitos. Por exemplo, as placas de sinalização estão por toda parte. Foram colocadas em diversos locais onde não existiam as placas. Mas outros investimentos são necessários. Por exemplo, este é o cruzamento da Capitão José Maria com a Avenida Vitória. Veja esta faixa de pedestres. Está totalmente apagada. A responsabilidade da fiscalização foi dada, se não estou enganando, foi em 2013, como disse a matéria. É isso aí. E hoje ela passa pela Secretaria de Segurança. A Secretaria de Segurança que promete fiscalizar ainda mais. Os agentes de trânsito estão espalhados por todos os cantos da cidade exatamente para evitar isso. Agora, é impressionante, você anda no centro da cidade, percebe-se como os motoristas usam mais o cinto de segurança e falam menos ao celular. Mas foi preciso doer no bolso primeiro, não é não? Daqui a pouco de volta, eu vou mostrar a história dos caras que mataram a nutricionista lá em São Mateus. E isso ainda continua dando o que falar, porque os dois acusados, os principais, os que atiraram, e que disseram que atiraram, apareceram com um negócio de zika vírus no olho. Eu vou mostrar, daqui a pouco, no Ronda. De volta, segundo bloco do nosso programa. Olha, eu quero agradecer a audiência de quem? Do Paulão, lá de Sooretama. Gente, é impressionante, Sooretama vê esse programa todos os dias. E eu quero valorizar essa cidade. Que sofre com a falta de água, né? Sofre com a falta de água. Quem me vê também é o Ademir Morgan, que é diretor do SAI. E ele está lidando com essa história. Mas os rios secaram. O município não tinha uma política para lidar com essa história. Agora não adianta chorar o leite derramado. O detalhe lá é que tem poço artesiano em Corrego Alegre, no bairro de Salvador, me parece que tem também, não é? O morador me passou, através do WhatsApp, essa informação. Mas o todo da cidade continua sem água. Infelizmente, eu lamento muito. Tomara que haja alternativas para lidar com essa situação, que não é fácil, não. Gente, eu falei agora há pouco a respeito dos caras que mataram a nutricionista lá em São Mateus. Um crime que chocou a comunidade do Estado. Foi matéria nacional. Agora, a dupla lá, inclusive quem atirou foi o Bruno Júnior e Bruno. Os dois estavam no carro, esses dois aí, estavam no carro, que foi roubado da nutricionista. Aí é latrocínio, não é? Está muito claro e evidente para o delegado que vai cuidar do caso. Agora, eles foram levados para a serra. A informação importante é que eles fizeram exames para investigar uma lesão. Eu tenho imagem dos caras com o olho meio ziqueado. Olha aí, apareceu desse jeito. Ninguém sabe quem foi, eu não fui. Ninguém sabe o que aconteceu. Olha aí, dá só uma olhada como é que eles apareceram aí no departamento. Aqui na cidade de Linhares. Gente, mesmo que a população às vezes comemore esse tipo de coisa, eu quero dizer que isso também é crime. E eu não acredito que um crime justifique o outro. Eles cometeram uma atrocidade, né? E tem que pagar com os rigores da lei. Não está escrito na lei, né? Manuel Neto, meu cinegrafista, ele vai ser juiz, inclusive. Está estudando direito. Vai ser juiz. Ele está dizendo aqui, está balançando o dedo do meu lado. Não justifica e é crime também. Agressão, né? Eles foram agredidos. Um crime não pode justificar o outro. Justiça com as próprias mãos ainda não está estabelecido. Mas eles chegaram desse jeito aí, ó. E um policial, enquanto eu mostro essas imagens, pode continuar com essas imagens aí. Teve um policial que chamou a minha atenção para um detalhe. Ele me disse, ó Zézio, você fala no seu programa que a população não quer mais a violência, não é? Não quer mais, está cansada. E olha, o que eu tenho constatado disso aí que não é verdade, não. Aí ele me deu o exemplo do seguinte. Quando a polícia prende um homem que comete um roubo, né? Roubou para comer. Robin Hood. Hoje, a população diz assim, olha lá, a polícia é maldosa, né? A polícia está prendendo os caras, tadinho deles. Agora, deixa a gente prender um estuprador para você ver o que a população quer fazer. E aí, quando ele me disse isso, eu parei para pensar. A imagem que eu estou mostrando reflete um pouco disso aí. A população se revoltou lá em São Mateus, né? Eu tenho imagem da população revoltada lá em São Mateus. Se não tiver, pode ficar nessa aí. Mas se tiver, eu queria mostrar. Inclusive, eles saindo do presídio, que já foram lá para a serra. E o que esse policial me falou, gente, me chamou muito a atenção. Porque a sociedade, ela meio que quer lutar contra a violência. Mas ela apoia um certo tipo de violência. É isso que eu quero dizer. Está aí, essa imagem de quando eles chegaram e a população revoltada. E eles foram levados para dentro da delegacia. Foi exatamente no momento que eles chegaram. Aí ninguém viu quem foi que agrediu. Eu sei que os policiais estavam aí. Aí foram levados para dentro da delegacia. Foram levados lá para dentro. E a população quer detonar os caras. Olha lá, um deles. Um deles saindo lá, você viu? Olha lá, tem outro. E o morador filmando tudo de cima. Uma imagem de cima mostrando esses caras chegando. Cometeram uma atrocidade, sim. Olha essa veinha, gente. Meu Deus do céu. Em vez de procurar a trouxa de roupa para lavar, vai se envolver nesse negócio de quadrilha. Que isso? Ela foi liberada, viu, gente? Foi liberada porque existe uma falsificação de documentos aí. É um crime diferente do que eu estou relatando. No caso da morte da nutricionista, pelos depoimentos, três estão envolvidos. Três estão envolvidos. Mas só para completar essa história da violência, mostra de novo o rosto dos caras lá. Mostra lá. Isso aí também é crime. Então o Honda, ele vai dizer aqui aquilo que é crime, o que é fato. A gente não incentiva a justiça com as próprias mãos nunca. Esses caras têm que pagar pelos rigores da lei. Agora esse negócio está apanhando na cadeia. A lei não diz isso. E se descobre isso aí, eu não estou do lado do bandido. Mas o que diz a lei é muito importante. Eu não estou do lado de quem pratica o crime. Mas enquanto o cadastro não está apertando o nosso pé, está tudo bonito, não é? Na hora que apertar no nosso pé, é aí que a gente vai berrar e dizer, opa, eu não concordo. Pode voltar aqui para mim. Gente, aqui na cidade de Linhares teve uma constatação meio que inusitada. A gente anda pelas ruas e avenidas e vê muitos fios de alta tensão entre árvores. E os animais acabam pagando o pato com isso aí. A repórter Juliana Dias vai narrar agora a morte de macacos. Foi isso aí? Foram dois? Foram dois que morreram? Pois é. Então, macacos acabaram morrendo nessa história de alta tensão que passa no meio de árvores. Gente, é importante cuidar disso, hein? Senão a natureza também paga o pato, não é não? Juliana Dias, põe no ar. Quem olha para essa avenida nos centros de Linhares não percebe nada demais. Aparentemente está tudo normal. Mas ao olhar para cima dá para notar problemas na rede elétrica. Para vocês de casa entenderem melhor a situação dos moradores daqui da avenida Beira Rio, é que a vegetação desta encosta está ultrapassando, está encostando na rede elétrica. E isso pode ocasionar vários problemas. Um deles nós vamos mostrar agora. Eu vou pedir para o cinegrafista Anderson aproximar as imagens, que logo ali vocês vão ver que existem dois macaquinhos, dois saguis que foram eletrocutados na semana passada. Outra preocupação dos moradores da avenida Beira Rio é com o possível curto-circuito. A população já encontrou vários outros macaquinhos mortos por terem encostado na rede elétrica. E além dos galhos e folhagens que atingem os fios de energia, também existe esse tronco de árvore que tombou sobre esse poste. Os matos estão em cima dos fios, é perigoso pegar fogo, de vez em quando pega fogo aí. E os macaquinhos também pulam aí, tem macaco morto, essas coisas. E tem o outro poste também, que tem uma embaúba que caiu em cima. A gente já pediu, já fizemos reclamação para eles virem cortar. E até hoje ninguém nunca veio. Quer dizer, é perigoso, né? E não deram de jeito nada. O carro aqui já umas duas vezes, mas não tirou não. O problema já dura cerca de um ano. E preocupados com a situação, os moradores pedem providências das autoridades competentes. Tadinho dos bichinhos, né gente? A gente fala tanto em preservar a natureza. Tem que olhar esse negócio. Aqui na cidade eu já vi várias árvores e no meio delas estão passando ali fios de alta tensão. A natureza acaba pagando um pato, não é? Eu quero mostrar agora o José de Jesus, que de Jesus ele não tem nada não. É o cara que acabou enforcando um garoto de 11 anos. Era o padraço do garoto e de repente cometeu uma atrocidade. Esse aí, morador de Soretama. Hoje de manhã, o delegado Fabrício Lucindo confirmou que o homicídio que ele cometeu foi considerado triplamente qualificado. Sabe o que isso quer dizer? Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que ele vai pegar de 12 a 30 anos de cadeia. E ele já está no presídio de Aracruz. O inquérito embasando... Eu disse ontem que não basta a polícia só prender. O delegado tem que saber embasar o inquérito, amarrar direitinho para não dar nada errado. O cara até botou a língua ali para o lado de fora. O que é isso? Que imagem! Mas o inquérito já foi oferecido à justiça, ao poder judiciário. Então já saiu da delegacia. Agora os trâmites que são normais, que são praxe, agora serão dados pela esfera judicial. Gente, daqui a pouco eu volto. Eu vou trazer outras informações e dando um giro pelo Estado. Eu vou à Colatina, não é? Eu vou à Colatina e também à grande vitória. Já, já de volta. De volta e agora eu quero saber de informações de Colatina. Teve uma prisão importante em Colatina, não é? Vamos chamar a nossa reportagem para saber do que se trata. Parece que encontraram arma lá também. Tem um monte de coisa acontecendo em Colatina, rapaz. Põe no ar. Desde o ano, apontando o governo e o que está antes, que está com essa colatina, que está com essa colatina, que está com essa colatina, que está com essa colatina. Mas a colatina, o que está com o tempo, é o tempo de 32, com a quantidade para seis discípulos, com 20 mil e seis colatinas. É um problema de uma bolsa de colatina e 150 reais no dinheiro. É a causa do sustento que se encontrou entre duas colatinas na colatina. Os sustentos e o que está com a colatina, são quantos concursos de colatina, são quantos concursos de colatina e são quantos concursos de colatina. Pois é, e há informações também de pessoas presas por tráfico internacional de drogas em Colatina. Existe também essa informação em Colatina e que continua sendo apurada, sim. Mas prisões já foram pedidas lá. Vamos até a Grande Vitória? Na Grande Vitória, a interdição da Praia de Camburi continua dando o que falar. A justiça entrou em cena para fazer justiça e defender a sociedade. Eu quero saber dessa informação também. Põe no ar. Num calorão de 32 graus, a brincadeira do Guilherme é fugir das ondas. Isso mesmo. Em vez de se refrescar, ele está todo vestido e sabe muito bem por que não pode entrar no mar. O esgoto, o esgoto, tudo que era isso. E aí você tem medo de ficar doente, se mergulhar aí? É, tenho medo. Aí eu estou fugindo dela. Se eu for entrar na água, eu fico sujo. E aí é melhor não entrar, né? É. O mar está muito sujo, muito poluído. Aí eu tenho medo, aí eu não deixo. E fica até de roupa para não correr o risco. Para não correr o risco de entrar, né? Porque se ele estiver de sunga, ele vai querer entrar. Neste domingo, a praia de Camburi, a maior da capital, estava vazia. Os banhistas foram espantados pela poluição. Mas parecia que os guarda-vidas estavam de folga. Só que não. Menos turistas, menos pessoas frequentando a praia, menos emprego para a gente também. Então é uma faca de dois gumes, né? Está atrapalhando a gente também, de certa forma. Pela terceira semana seguida, o nível de contaminação por esgoto na praia de Camburi está elevado. Em vários pontos da orla, os testes apontaram mais de 3 mil coliformes fecais para cada 100 mililitros de água. Uma quantidade três vezes superior à indicada pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente. Toda a praia está interditada para banho. O ponto mais crítico fica no comecinho da orla. É porque parte do esgoto lançado no mar vem do canal de Camburi. E apesar do alerta da prefeitura, tem gente que continua entrando no mar. Eu não acredito que a praia esteja tão ruim desse jeito. Eu acho que sempre esteve. Não vai ser duas semanas que vai poder vir uma praia desse tamanho, não. E aí o senhor decidiu se arriscar? Eu não considero risco, não. Mas, de acordo com este médico, é bom não se arriscar. O mar não está para peixe. Por causa da poluição, os banhistas estão sujeitos a bactérias que podem provocar graves infecções. Se a pessoa mergulhar numa água contaminada com coliforme fecal e ingerir essa água numa certa quantidade, que varia de pessoa para pessoa, ela pode também ter doença por essas bactérias. Hepatite costuma ser uma doença benigna, mas pode ser grave em alguns momentos. Feptifóide pode ser uma doença grave. Pode dar perfuração do intestino, tá? Então pode variar de doenças benignas até doenças graves. Todo final de semana, a dona Sheila reúne os amigos na praia de Camburi. E sem poder entrar no mar, o jeito é se esconder do sol na sombra do coqueiro. A praia é linda, linda. E o descaso dos políticos, do governo com a praia, está desesperador. Está todo mundo muito triste. Então é isso. Gente, o Ronda fica por aqui. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Amanhã, se o nosso sublime Deus assim permitir, eu estarei de volta. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Um abraço, até amanhã. Tchau, tchau.